Fala que você não me esqueceu Diz pra mim que o seu amor é meu, só meu Fala que você não me esqueceu Diz pra mim que o seu amor é meu, só meu A floresta tão frio, não tanto quanto o coração ficou Depois que você foi embora A cada pedra um desafio, eu vejo tudo em meu caminho Sei lá, parece que o tempo demora Fico olhando pro relógio e do lado a sua foto esperando Talvez o tempo voltar ou não Foi um amor no desatino, uma rosa ou um espinho São coisas que eu sei decifrar ou não Eu não sei o que viver, mas ainda guardo aqui no meu coração Fala que você não me esqueceu Diz pra mim que o seu amor é meu, só meu Fala que você não me esqueceu Diz pra mim que o seu amor é meu, só meu Lá fora está tão frio, não tanto quanto o coração ficou Depois que você foi embora A cada pedra um desafio, eu vejo tudo em meu caminho Sei lá, parece que o tempo demora Fico olhando pro relógio e do lado a sua foto esperando Talvez o tempo voltar ou não Foi um amor no desatino, uma rosa ou um espinho São coisas que eu sei decifrar ou não Eu não sei o que viver, mas ainda guardo aqui no meu coração Fala que você não me esqueceu Diz pra mim que o seu amor é meu, só meu Fala que você não me esqueceu Diz pra mim que o seu amor é meu, só meu Fala que você não me esqueceu Diz pra mim que o seu amor é meu, só meu Fala que você não me esqueceu Diz pra mim que o seu amor é meu, só meu Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu DJ Joseph A festa é toda sua